Música Música Dirie ati, pedirlah konarim Dui di melembi si jiwa dobi Sahab disampaian, iksa perasaan Tundi ambil wajun sada Música Desege gada, jiwa padu mata Nyawan samte yang lagi bagi cinta Sahab disampaian, sopurasan Dibukati anji di antara Música Bos pindah Bos pindah Bos pindah Mungkinkan aku latir lalu sayang Dibukati anji di antara penyesalan Dibukati anji di antara Momma is, sayang Momma is Má ma igis Má ma igis Má ma igis ... Má ma igis Má ma igis Má ma igis terima kasih Sintu é lá água Má ma igis Mimíis Mímíis Sayang Mimíis Mimíis Mímíis Amém Dari apa? a gente só, em mimar de rosa meu pai já estou no pai a gente eu oi eu oi 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 eu oi eu oi A e gila, a e gila, a e gila, a gila, que desacri, a gila, que desacri, a gila, que desacri, a gila, a gila Kapan kura bisa melubatá, nasakan ketulusan e cintá Não me perca, não me lhe cinta, não me lhe lhe Não me perca, não me lhe lhe, não me perca Mungkir cana-cola terlalu, sayang, primikir, batalhada, primisaran Pospesek, sayang, pospesek, sayang, pospesek, sayang, dukit, dukit Pospesek, nge seke dada, riba bayumata, nga uak sampe la mani bagi cinta Jangan di sampingan, cagurasan, riba bayumata, hancur, dirantaka Pospesek, terima kasih